E hoje a Tevoz está aqui na prefeitura de São Joaquim da Barra para falar com o prefeito Marcelo de Paula Mian. Já foi anunciada a programação da Feira do Livro aqui em São Joaquim da Barra. Já tem a programação e sobre esse assunto eu falo aqui com o prefeito da cidade. Então Marcelo, muito obrigado por receber a gente hoje aqui no seu gabinete para falar sobre a Feira do Livro. Mais uma edição da Feira aqui em São Joaquim. Muito obrigado. Obrigado Estevam. É um prazer estar falando com a voz mais uma vez. Realmente a Feira do Livro. Vamos dar sequência ao que foi implantado na administração da prefeitura Madeleine. E assim, vamos começar a Feira do Livro do dia 9 a 14. São seis dias de Feira do Livro que devem acontecer do dia 9 a 14 de setembro na Praça 7. Qual é a programação? O que o senhor explicasse para a gente? Qual vai ser a programação? O que vocês prepararam para as pessoas que estiverem presentes aí nessa data? Olha Estevam, nós procuramos fazer uma Feira do Livro que venha contemplar todos os gostos e semear a cultura nesses seis dias de Feira em São Joaquim da Barra. É uma feira que começa dia 9 de setembro, às 19h é a abertura, com o escritor e jornalista Galena Morim. É uma palestra com Galena Morim que eu acho que vai ser muito boa. Às 20h e 30h é o show Trovadores Urbanos, é um show de seresta dos Trovadores Urbanos, né? Que já estiveram no programa do Jô Soares e também acho que vai enriquecer muito a Feira do Livro. Na quarta-feira, dia 10 de agosto, às 19h nós vamos ter uma palestra com a escritora Betsiane, que é uma escritora também renomada, que eu tenho certeza que deve agradar aí a grande maioria dos que lá vão estar. E às 20h, na mesma quarta-feira, nós vamos ter um show com Marilena Zan. Ela é filha do cantor e Mário Zan, que já tem uma expressão muito grande, não só na região, mas em todo o estado de São Paulo. Na quinta-feira, também dando prosseguimento à Feira do Livro, às 19h, nós temos o grupo Aboezado. É um grupo de Blue, que eu tenho certeza que vai vir agradar a população e é pela primeira vez que está vindo na Feira do Livro, às 19h. E às 20h nós temos a palestra com o filho do Roberto Carlos, que é o do Braga. É uma palestra de inclusão e ele também canta, né? Eu acho que vai ser muito bom, vai vir aí também engrandecer a Feira do Livro. Na sexta-feira, às 19h, nós temos uma palestra com o Júlio Furtado. É o psicólogo, pedagogo, já esteve no programa da Fátima Bernardes, também é conhecido aí de todos. E às 20h, após a palestra, nós vamos ter a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto em São Jardim da Barra. Eu acho também que é um evento grandioso. Isso na sexta-feira. No sábado, nós temos uma palestra com o Cleito Conservante, que é um jornalista da Rede Globo, que faz aquele planeta extremo, no Fantástico. Eu acho também interessantíssimo. Após eles, vamos ter o Diego Figueiredo, cantor, fazendo um show para complementar o sábado. E no domingo, fechando a feira, aí sim nós vamos ter uma palestra às 19h, com a Laura Miller, sexóloga, que frequenta o Altas Horas, né, e é conhecida de todos. E às 20h, o cantor e compositor Mazinho Quevedo. Eu acho que também fecha a feira com chave de ouro, essas duas apresentações, tanto da Laura Miller quanto do Mazinho Quevedo. Doutor Marcelo, e também as crianças das escolas estaduais, municipais, aqui de São Jardim da Barra, também terão a programação durante o dia. Como que vocês vão montar isso também? As escolas estarão presentes? Ah, todas as escolas, né, nós vamos ter peças teatrais para crianças, vamos ter contos, histórias que vão ser contadas para essas crianças, vão ter várias atividades durante o dia, não só para os alunos da rede pública municipal, mas também estadual, e também para a rede pública particular. Vamos ter apresentação de projetos também da Prefeitura Municipal, como o Balé, e projetos das academias de São Jardim da Barra, também, que é da rede privada. Então, eu acho que tem uma programação muito intensa, né, uma programação de todos os dias para as crianças e adolescentes e jovens o dia todo. Agora, com relação aos expositores, as livrarias, que estarão aí durante a feira também expondo os livros, comercializando também títulos importantes, o que vocês montaram também para isso, doutor? Já está sendo montado toda a infraestrutura, né, a estrutura com todos, todas as repartições, vão ter livros de diversos segmentos, né, até religiosos e também outros tipos de livros, todos esses representantes que vêm trazer os livros já estão sendo comunicados para que possamos estar fazendo uma apresentação aí e uma exposição de livros para que toda a cidade possa estar não só olhando, mas também adquirindo esses livros. E a feira vai acontecer, como todos os anos, na Praça 7 de Setembro, na área central do São Jardim, o que vocês montaram para receber as pessoas? Exatamente, vai continuar na Praça Central, tem toda a estrutura de barracas, né, de standard com os livros, então eu acho que vai ser, é muito interessante porque a feira deve, é muito boa, acontecer na praça. A praça é do povo e é onde que eu acho que tem uma sensibilidade melhor para todos que lá querem estar prestigiando a feira. Então, a praça eu acho que é o local ideal. Tá certo, doutor, muito obrigado por receber a gente hoje, do Tevoz, aqui na Prefeitura de São Joaquim, para falar um pouco sobre o que está acontecendo na cidade, que muitos assuntos estão acontecendo e a gente precisa sempre manter a população informada do que acontece no município. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevam, e aproveito a oportunidade para estar convidando a população de São Joaquim da Barra. Eu sei que o Tevoz tem uma audiência muito grande, convidando a população de São Joaquim da Barra, está presente nesta feira do livro que acontece na Praça 7 de Setembro, de 9 a 14 de Setembro, em São Joaquim da Barra. Muito obrigado. Ok, conversamos, portanto, com o prefeito aqui de São Joaquim, Marcelo de Paula Mian, falando um pouco sobre as atrações de mais uma edição da Feira do Livro aqui da cidade.